MÚSICA Pessoal e eu antes de começar aqui a... o... o... o perdia chateado pelo irmão 2 eu vou-vos mostrar aqui as partidas que eu tenho ó... eu não posso falar bem claro, senão eu não... tenho aqui... depois tenho aqui um... desculpa... um... um avião de papel e finalmente atravessamos a obra de santa... Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal J-Roy, eu sou a Mariana e estou aqui outra vez no canal do meu irmão o meu irmão está no outro quarto e eu estou aqui no meu e vamos preparar partidas faço uma parte para apanhar a irmã e espero que gostem do vídeo e vamos lá começar vou mostrar as coisas que eu vou usar o meu irmão também vai fazer o vídeo e mostrar e espero que gostem, vai ficar muito cuidado bom, estou a ver isto aqui isto aqui é o papel vou meter assim vou tirar uma folha e vou meter assim, vou tirar a água e depois ele vai ficar sem aquela cara toda cheia de papel de água depois aqui depois aqui meti um elástico aqui várias molas e vou meter isto no cabelo do meu irmão está a ver? está a ver? isto aqui, o meu irmão é super friorente e eu vou meter isto nas costas do meu irmão isto aqui é gelo eu gosto de tentar partir o gelo aqui dentro eu vou meter isto assim as costas do meu irmão não vai se passar estou a ver? isto aqui não é só uma ligadura isto aqui é uma ligadura cheia de perfume a sério este é um perfume e enjoo a ver-te um perfume aqui as mesmas cheiras e aqui está a água eu vou tirar a cara dela com o papel e depois também vou tirar assim a água que se ele só perceber ele vai ficar oh vai ficar assim moradinho de cabeça com a água fria e não se esqueçam de dar-me muitos likes aí não se esqueçam de me darem likes subscrevam-se ativem o sininho fui deste pessoal tudo bem com vocês? e vamos a mais um vídeo do perde e é chateado pelo irmão a Mariana está aqui e ela vem-me ajudar e cada vez que ela perca vai ter uma partida como da outra vez ai não se esqueçam as minhas partidas ganharam porque ele é que ficou aflito e com a cara toda queimada piripiri pois dessa vez isto não está a valer só partidas leves ah tu não disseste? então e então a missão que eu vou dar a ela agora é de descolar e voltar a aterrar um avião no X-Plane 10 eu sou péssima com aviões e então toma lá isto e abre o jogo e mete isto assim na vertical vem lá para a outra cadeira que é para eu depois te dar ao lado a comentar a minha queridinha mala e a queridinha mala do João aí tudo cheio de coisas agora onde é que é? é a free flight não dá para virar assim? não como é que tem free flight? ou não? não é aí a tela já está tudo free flight é aqui ai não se esqueça vou começar a fazer vídeos para o meu canal sem ser bosta e escolhem um avião esses não dão porque estão porque estão são pagos e este dá? esse dá sim qual é que é melhor? é o outro cá para mim ele está a me enganar não estou a nada e agora? e agora? e agora? ah é aquele xplander ah já sei qual é é aqui ah é aquele que eu sei jogar sim ah espero bem que seja porque acho que é o único jogo que eu sei jogar ai eu quero noutra câmara ou noutra não espera acho que não é neste que eu sei jogar não sei espera eu estou a ver isto pois eu já não lembro como é que era isto vai aqui é assim não? tens os controles descalibrados como é que é? obrigada tu não me estás a ajudar não uau consegui muito mal mas consegui é isto não vai para baixo isto não vai para baixo dou-te uma chance porque tens os controles calibrados é eu vou aqui calibrar-te e agora mais do que isto para cima para cima tu tu sobres para baixo tu deses tens a missão de voltar a aterrar o avião erró eu estou com muita velocidade ainda ai ai a minha vida tens de voltar para a pista ai tenho tens porquê? é a missão tu disseste que podia não disseste que era obrigatório na pista na pista oh oh então tu vais aterrar em que sítio qual é a cena de... não sei... na pista? é porque as pessoas não vão para nenhum sítio no aeroporto isto é um jogo jo eu agora já perdi não sei onde é que é pista então erró não erró não erró nada e eu ainda te vou voar tu disseste que era só aterrar não te esqueças não te esqueças não se esqueçam lá ao princípio eu não me disse que era obrigatório ser na pista erró não consegui gente espera agora eu vou ter vou sair eu vou meter aqui a primeira delas todas não no cabelo não tudo menos no cabelo chega-se chega-se a cheira macho chega pensas que tens as partidas piores, hã? ah para chega está a cheirar ao profundo do João pois é é o desodorizante dele ah é o desodorizante já boa então vá vamos agora a padelo João João jãozinho senta na cadeira já ah chata, melga, carraça, pulga, lapa chuta 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 vá já já conheço um bocado do Tiger Ball mhm foi o vídeo das partidas da outra vez correu muuuita mal para o meu lado ficou muito mal ficou muito mal e é só um aviso agora as partidas são bem diferentes mas é sério ele vai se passar acho que a minha perna agora já perdi uma vida toma acertou errou ah então quero ver a partir de agora uma tá chega até ao nível da árvore que vais ver toma 3 2 1 1 2 ainda continua a acertar e agora aham toma ainda só tens mais uma acho eu agora ainda pode ser que tenhas o bónus agora ainda pode ser que tenhas o bónus tens erra é o que é a tua partida? vai ver vamos sair o máximo dele é 9 jãozinho oh água estão a ver papel agarra tens de agarrar agarrar ainda não está eu já sei o que é isso vá tens de agarrar ainda falta vá para lá frente tens de vir aqui ainda falta ainda falta já melhor saia-te d'água anda para aqui ainda falta chega d'água mas agora é o papel espera ainda não acabei vá vá cá oh é a minha partida networking ok ok merda espera será se não tem nem a razão para me passar ai deixe-me ir até aos desafios vai lá à frente Toma que agora vai ir lutar para o teu cabelo. Segura! Segura! Então que eras gêmea? Chega! Chega! Eu não fiz partidas nada de mulher. Isto é injusto! Já está! Queres ir ali à frente dar um beijinho às pessoas? Não! Vamos começar agora outra vida! Eu agora vou dar uma missão à Mariana. A que é de escolar, fazer centenas de loopings e voltar a tocar. O que é loopings? Quem não sabe o que é loopings? É voltas no ar. Há aquelas coisas assim! Sim! Calibra os controles antes que cometas o mesmo erro. Estás assim, mais ou menos. E depois a partir daí para cima, já sabes. Estás travando-nos, senão não andas. Queres a dar um beijinho teu? Estou desmolhada. E é obrigatório aterrar. É! Quanto tempo é que já está de gravação? Dez e onze minutos. Eu vou ver se consigo despachar este vídeo. Assim, do avião... Yopi! Oh não! Eu era uma super estrela! Uma já está! Quantas é que é obrigatório? E uma... uns... Dez! Dez! Sim! Dois! Dois! Ai! Três! E é obrigatório a aterrar! Ok! Morri! 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 Não! Não! Olha! Estou a dar voltas! E estou a atrar... Ai não! Um beijinho ao chão! Não! 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 Carrooooo! Espera! Espera! Ai! Vou levar com isso antes! Espera! Ai! Isso nem gravou! Vais ter de fazer outra vez! Olha! Eu acho que parou a gravação! Não! Não parou a nada! Não? Ok! Vá! Então! Levas-te com o disco voador! Vá! Atira! Atira! E aí? Toma! Vá! Próxima! Vá! Agora sou eu, João! Não és tu? Vamos lá para... Tiger! Toma! Toma! Vamos lá então começar! Eu já tirei! Ai! Está abaixo do meu braço! Eu só no nível 1! Eu já estou a jogar pior! Já estou a jogar pior! Anda cá, Joãozinho! O que é? O que é que acontece? Espere! O que é? Eu disse para esperar! Anda aqui! Mete costas! O que é? Costas aqui com as pessoas! Não é baixar as... Não! Gela! Vá! Vá! Anda cá! E puxa as caças para cima que dá para ver as coentas! Está gelado! Anda cá! Já! Ainda é partida! As pessoas também demoram um tempo, não é? Aguenta-te! Mas é que tu vais arrepiar! Pessoal! Eu aguento com isto! Olhem aí! Que costas! Eu aguento com tudo e tu não! Não cai! Ainda não acabei! Ainda não acabei! Vá! Já acabaste já! Ai! Cabrana do caraças! Exato! Esperadinhas! Gostar do frio? Tu ainda escolhes jogos que não dá para ganhar! É quando perder, é que perde! E agora? Como é que é? Vou voltar as... Eu vou-te agora pôr num cenário diferente! Vai ser só a única diferença da primeira missão! Não! Toca nos controles! Não! Não! Para! Para! Deixa-me pôr num cenário diferente! Não! Diz! Agora! Não! Diz o que é que eu tenho que fazer! Tem que dizer o que é que eu tenho que fazer! Tens que pôr num cenário diferente! Sem ser isso! Vá! Diz! Vamos teres claro! Tens que... Cucu! Tens que... Que dar... Tens que ir até um outro aeroporto! Então! Graças! Não! Já estou a sair da pista! Eu vou-te dizer onde é que ele é! Não é necessário o encontro! É! Vais demorar não sei quanto tempo! Isso é só o seu avião levantar! Porque eu estou a ir contra umas casas e ele ainda não levantou! Não! Ai! Aleluia! Isso! Volta! Não! Ganha asas! Ai! Pois eu acho que já descalibrei isto tudo! Não! Cuma! Cuma! Vai pra cima! Cuma! Cuma! Bom! Ai! Não! Eu vou morrer! Isso não vai por cima! Cuma! Cuma! Não! 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 Error! Error! Gente, esperem, estou a ver. Agora é a tua veras, vira-te-costas. 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 É puto belo. Não vale... não vale... E uma delas... Ah não, pronto. Mais uma bolinha de papel para aqui. A sério? Bolas de papel? Sim. Tomem lá. E pronto, vamos aqui acabar o vídeo. Ah não, ainda falta mais uma ou não? Falta. E é para isso. Bom pessoal, agora como o Jô já acabou as partidas dele e ainda faltam as minhas, eu vou agora fazer sem ele jogar. Vou fazer todas. Ah, bolas. Ah, bolas. Também tenho que me traduzir. Não, Jão. Não, não, tu já fostes. Espera. Espera desse fato de esperar, agora não é a minha vez. Vá, parou. Jão, agora é a minha vez. Não te esqueças. Basta. Basta. Mais uma. Espera, tenho de abrir a fita. Mas isso até nem faz diferença. Ah, tu ainda não viste tudo. Só uma bolinha de fitinha. E agora é que a fez molinha de fitinha. Oh, fosca-se. Não. Jão, Jão. Ainda é a minha vez. E está-te a gastar e foste. Ah. Lá tenho que levar com as totós em cima. E depois ainda vamos tirar uma selfie. Não. Sim. Não. Sim. Não. Está bem. Oh. Ah, desodorizante no teu rabo. É da forma como o meu bumbu fica a cheirar bem. Oh. Oh, Jão, estás a estragar isso? Para. Eu também sei. Agora vai ali dar um para eleger, hein? Estão a ver. Ah. Vê lá. Não me estragas as molas. E ainda falta. Espera. Oh, Jão. Fogo. Afasta-te. Espera. Já vou do inferno. Oh, Jão, estás a estragar isso? Isso é caro. É. Vê lá. Eu tiro. Eu tiro. Mete aqui em cima e espera. Ainda falta meter isto. Mariana. 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 Olha. Estás para ouvir. Mariana. 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 Ai, já tenho que estar com esta porcaria na cara. Eu quero gelar. Mariana. Mariana. Eu quero gelar. Mariana. 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 no vídeo e subscrito no canal